Caciques políticos do Amazonas, cinquenta e oito anos, uma história de brigas, acordos e poder no Amazonas. A grande família nasce em mil novecentos e cinquenta e quatro, com a eleição de Prinho Coelho para o governo do Estado, colocando fim em vinte e quatro anos de poder do grande cacique Álvaro Maia, que mandou no Estado desde mil novecentos e treinta. Elegeu os dois senadores, Cunha Melo e Antóvila Mourão Vieira, e o apoio da empresa de comunicação Acher Pinto, o jornal e Diário da Tade. Isso foi fundamental. Eram os dois principais jornais da cidade de Manaus, comandados por Agnaldo Acher Pinto, casado com Dona Lourdes Acher Pinto, irmã de Roberto Coen. Prinho Coelho assumiu o compromisso com Agnaldo na sua sucessão, apoiar para o governo Edson Standilau Afonso, deputado estadual e presidente da Assembleia, ou senador Antóvila, e de nomear Roberto Coen no cargo mais importante do secretariado da época, ou de representante do Amazonas no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Bem possado, nomeou Roberto Coen como representante no Rio de Janeiro, nomeou secretário de Fazenda, ou então fiscal de consumo do Ministério da Fazenda, e entra Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho. Mais à frente, nomeou Gilberto como prefeito de Manaus. Os prefeitos da capital, de capital, digam, eram nomeados. Na sequência, morreram subitamente Edson Standilau Afonso e Agnaldo Acher Pinto. Roberto Coen era testemunha do compromisso de Plinho com Agnaldo e havia sobrado somente a alternativa Antóvila para ser o candidato em mil novecentos e cinquenta e oito à sucessão de Plinho Coelho. O senador Antóvila, no entanto, queria continuar sendo senador. Não se empolgava pelo cargo de governador. Gostava do Rio, da boemia e do jockey club. Várias vezes Plinho foi ao Rio de Janeiro conversar sobre o assunto e ele desviava. Certo dia, Roberto Coen, a única testemunha viva do acordo entre Plinho e seu falecido cunhado, Agnaldo, disse ao governador que não adiantava insistir com Antóvila, pois ele não queria ser governador. E sugeriu que Plinho Coelho indicasse o prefeito de Manaus, Gilberto Mestrinho, como candidato. Plinho voltou a Manaus e começou a trabalhar essa hipótese que se consolidou mais à frente. Contra tudo e contra todos, em mil novecentos e cinquenta e oito, elegeu Gilberto Mestrinho, governador do Estado. Em mil novecentos e cinquenta e nove, Gilberto assume, mas Plinho ocupava a sala no Palácio Rio Negro, onde dava expediente e recebia pessoas passando a imagem de que ele era quem continuava mandando. Isso incomodava Gilberto, que o nomeou prefeito de Manaus exatamente para tirá-lo dali. Na sequência, brigaram e Gilberto demitiu. Seguiram-se brigas violentas através dos jornais A Gazeta de Gilberto Mestrinho e O Trabalhista de Plinho Coelho. Gilberto mandou empastelar o trabalhista e prender Plinho Coelho. Em mil novecentos e sessenta e nas eleições presidenciais, Gilberto apoiou Lott e Plinho apoiou Jânio. Lott venceu no Estado, mas Jânio venceu aqui em Manaus. E prossegue a história. Em mil novecentos e sessenta e um, Manaus voltou a eleger diretamente seu prefeito. Plinho foi candidato disputando com Josué Cláudio de Souza, apoiado por Gilberto. Josué venceu por pequena margem de votos. Em mil novecentos e sessenta e dois, quando tudo parecia caminhar para um novo confronto entre Plinho e Gilberto, eis que João Goulart, presidente da República e líder maior do PTB, chamou o deputado federal Arthur Vigílio e mandou que ele viesse a Manaus trazendo uma carta dirigida aos dois, Plinho e Gilberto, para que acabassem com a briga e fossem a Brasília para selar a paz. Decisão de Jango. Plinho era o candidato do PTB ao governo e teria o apoio de Gilberto. Houve um jantar entre os dois na casa do doutor Milton Nogueira Marques, respeitável tabelhão de Manaus, casado com dona Olga, irmã do deputado Arthur. Em seguida, ocorreram reuniões em Brasília e Gilberto, na volta após uma pesquisa, já existia disso naquela época, anunciou a paz na família trabalhista e Plinho era o seu candidato ao governo com Antóvila e Arthur para o Senado. A campanha foi tumultuada e partidários do PTB, com apoio de policiais militares, a paisana, acabaram com o comício da oposição no bairro de Educandos. O general comandante em Manaus, Muniz de Aragão, manda tropas federais para garantir os próximos comícios da oposição. Gilberto queixa-se a Jango, que transferiu o general Aragão. Ao final, a chapa do PTB foi amplamente vitoriosa e Plinho voltou ao governo. E Gilberto foi eleito deputado federal pelo território federal de Rio Branco, hoje Roraima. Em mil novecentos e sessenta e quatro, com a derrubada de João Goulart e a ascensão dos militares ao poder, Gilberto foi caçado numa das primeiras listas, exatamente pela interferência do general Muniz de Aragão, que era membro do alto comando do exército. Nos últimos dias do ato institucional número dois, Prio Coelho também foi caçado numa manobra feita pelos seus adversários locais, onde a UDN entrou com a inteligência e esperteza e o PSDB com o dinheiro. Em mil novecentos e oitenta e dois, passados os dezoito anos do regime militar, Gilberto Mestrinho volta nos baços do povo e retoma a história da grande família. Aí vamos falar já de Amazonino Mendes. Amazonino Mendes era o maior empreiteiro da Coab no Amazonas, na construção de casas populares na Cidade Nova, e quando Gilberto foi governador em cinquenta e oito, ele era líder estudantil secundarista e o apoiava. Na campanha de oitenta e dois, era ele quem arrecadava recursos para a campanha do governo, que tinha Josué Filho como candidato. Quando começou a apuração e Gilberto disparou, o Amazonino virou o chefe do jurídico do PMDB, causando perplexidade nas hostes do governo, pois até dias antes ele era a figura de proa da campanha de Josué Filho. Em mil novecentos e oitenta e três, Gilberto nomeia Amazonino como prefeito de Manaus e a história da grande família vai recomeçar. Manuel Ribeiro era o vice de Gilberto e tratado no seio do poder como o próximo. Em mil novecentos e oitenta e cinco, as eleições para prefeito das capitais foram restabelecidas e os que estavam no exercício do cargo ficaram inelegíveis. Gilberto indicou Manuel Ribeiro, que apoiado inclusive por Amazonino, elegeu-se como com ampla vantagem, ou com ampla margem, digo. Em mil novecentos e oitenta e seis, Gilberto indica Amazonino para ser seu candidato ao governo e acontece um racha no PMDB. Arthur Neto, Bete Aziz, Felix Valois e Mário Frota saem, vão para o PSB, fundam o Muda Amazonas e disputam as eleições. A Amazonina é eleito governador e seu eleito senadores, Fábio Lucena e Carlos Alberto de Carne. A grande família agora vai entrar na terceira geração. A partir de oitenta e sete, Gilberto passa a fazer com a Amazonina o que Pri e o Coelho fizeram consigo trinta anos antes. Consegue manter o seu secretário de fazenda, Osias Monteiro, e tinha mesmo morando no Rio de Janeiro, o controle de tudo no governo. Além disso, mantinha a linha direta com Manuel Ribeiro, então prefeito de Manaus. Amazonina vivia incomodado com isso, decidiu então criar seu grupo político e começa a se deslocar de Gilberto. Primeiro sai do PMDB com seu grupo e vai para o PDC. Depois, provoca uma briga com Manuel Ribeiro e intervém na prefeitura. Nomeando, interventua Alfredo Nascimento, radicaliza com o movimento dos trabalhadores da saúde e estica uma greve por quatro meses. É nesse quadro que Gilberto Mestrinho se lança candidato a prefeito de Manaus, tendo Josué Filho como vice. e logo anuncia que ficaria na prefeitura só o tempo permitido, já que era candidato ao governo em noventa. Pela oposição, o principal candidato é Arthur Neto. Não havia segundo turno e Gilberto estimula outros candidatos como Nonato Oliveira para dividir a oposição. Mesmo assim, Arthur vence Gilberto Mestrinho. Amazonino então retoma o controle da situação. Troca o secretário de fazenda, tirosias e coloca Alfredo Nascimento, robustece o PDC com a eleição de muitos prefeitos no interior e adesão de deputados estaduais. Em oitenta e nove, apoia Collor de Mello. E por aí foi. Em noventa, Gilberto mudou-se para Manaus, instalou o escritório político, começou a receber lideranças do interior, busca candidato a governador. E Amazonino, primeiro o jornalista Humberto Calderado Filho, dono de a crítica, que inicialmente empolgou-se com a ideia para em seguida ter uma briga com Amazonino, por se distrair. Depois Mário Frota. Só que para ser candidato ao Senado, Amazonino teve que largar o governo assumindo Vivaldo Frota e seu poder de fogo diminuiu. Por outro lado, Gilberto era perspectiva de poder, já que a oposição não tinha um nome de peso para enfrentá-lo. Seu candidato ao Senado era Hésio Ferreira, então deputado federal. Seguindo a tradição, Gilberto e Amazonino fizeram as pazes e um apoiou o outro. Hésio foi candidato à reeleição e Mário Frota manteve a sua candidatura, mas sem apoio de Amazonino. Os dois, Gilberto e Amazonino, foram eleitos. Amazonino assumiu o Senado pensando em voltar ao governo do Estado em noventa e quatro. Como senador, articulou-se para isso, conseguindo nomear Alfredo Nascimento para a sua frama. Em noventa e dois, foi candidato a prefeito, tendo Eduardo Braga como vice e derrotando José Dutra, candidato de Gilberto e Arthur. Em noventa e quatro, Gilberto pretendia lançar seu secretário de fazenda, Sérgio Cardoso, ao governo, mas o desabamento da cobertura do sambódromo fez seus planos irem junto. E aí, mais uma vez, a tradição foi seguida. Gilberto retirou a candidatura de Sérgio Cardoso e o PMDB disputou as eleições com uma chapa camarão, ou seja, sem candidato ao governo. Claro, que tudo isso foi negociado entre Amazonino e Gilberto, que assegurou a não apuração das responsabilidades pelo desabamento, o que de fato aconteceu. Essa história é longa e nós contamos aqui no último domingo. A grande família chega à quarta geração. Em dois mil e quatro, Eduardo Braga fez de conta que apoiava Amazonino, que passa para o segundo turno, mas perde a eleição para Serafim Correia. Em dois mil e cinco, Amazonino funda um jornal, o Correio Amazonense, e passa a fazer oposição a Eduardo e Serafim visando as eleições de dois mil e seis. Em dois mil e seis, Amazonino e Eduardo se enfrentam e a criatura vence o criador. Em dois mil e oito, Eduardo apoia Omar para prefeito, mas Amazonino e Serafim é que foram ao segundo turno quando Eduardo e Omar apoiaram o Amazonino. Em dois mil e dez, Eduardo lança a chapa Omar Melo, que vence o Frente de Nascimento. Além disso, Eduardo se elege senador e leva com ele Vanessa Graziotinho. E agora vamos à família que chega à quinta geração. Em dois mil e onze, Omar assume e mantém os principais secretários de Eduardo e continua interferindo no governo, inclusive com linha direta com o Íspira Abraim, secretário de Fazenda. Em dois mil e doze, Omar lança Rebeca Garcia como sua candidata à prefeitura e Eduardo derruba a candidatura impondo o nome de Vanessa Graziotinho que perde a eleição para Atuleto. Em dois mil e treze, Omar começa a libertar dos secretários de Eduardo e substitui Íspira por Afonso Lobo. Diante desse histórico em dois mil e quatorze não se pode prever o que vai acontecer pois com essa história da grande família tudo é possível. Contamos aí em parte o que aconteceu nos últimos anos na política amazonense.